E agora vamos falar de economia. A notícia é boa para o consumidor de presidente prudente. Um levantamento de um centro universitário apontou uma queda de quase 5% no valor da cesta básica. A pergunta é, você pesquisa preço na hora de ir ao supermercado? No momento que eu ando correndo, não estou tendo tempo de pesquisar direito. Eu pego o primeiro que eu já vejo na frente e já vou levando. No ex, encontra bastante diferença. Isso é certo. Você procura e você acha uma diferença grande. De fato, comparar o valor dos produtos em estabelecimentos diferentes é uma boa. É o que diz a pesquisa IPT referente à primeira semana de junho. Vamos ver alguns exemplos. O feijão, que sempre tem grandes variações, foi encontrado no mercado a R$ 5,69 pelo menor preço. Já neste outro, olha a diferença. R$ 1,30 mais caro. O mesmo para o extrato de tomate. Neste, o mais barato, R$ 1,89. E aqui, R$ 4,45. Eu compro o que minhas filhas gostam. Então, são mais coisas de marca, coisas light que elas gostam. Então, eu acabo gastando um pouco mais. E se não tiver o preço abaixo em oferta, eu não compro. A boa notícia, o levantamento realizado em seis supermercados em Presidente Prudente, constatou no início de junho, uma deflação de quase 5% em relação à última pesquisa no preço da cesta básica. Vale hoje, cerca de R$ 563. Antes, foi cotada a R$ 592. Nós avaliamos a queda geral de todos os itens e também avaliamos por grupos. O grupo de alimentos, o grupo de higiene pessoal e o grupo de limpeza. Nessa pesquisa, no geral, nós tivemos essa queda. E tem mais, viu? A concorrência entre os supermercados dá ao consumidor a oportunidade de economizar até 49%, segundo a pesquisa. Vê só um cálculo simples. Se fosse para comprar um produto de cada pelo maior preço, seriam gastos mais de R$ 260. Já se a compra for pelo menor preço, tirando o proveito aí do comparativo, a conta não ultrapassaria os R$ 180. Os supermercados que estão no caminho da sua casa ou que estão no caminho do seu trabalho, para que ele também não tenha um gasto extra com deslocamento, transporte público, combustível. Mas é importante, sim, que ele analise em vários supermercados. Entre os produtos com maior queda de preços, além dos alimentos, estão o grupo de higiene pessoal com destaque para o sabonete de 90 a 100 gramas, 18% mais barato diante da última pesquisa. O desodorante spray de 90 ou 100 ml, redução de 12%. Se já ficou mais barato e a pesquisa favorece, o bolso agradece. Tem bastante oferta, é a concorrência, eu acho. O bolso agradece? Muito. A família também. A família também.